Olha só, a PM prendeu os suspeitos de matar um jovem a tiros em Três Corações. A prisão aconteceu em Passa 4. Põe no ar. De acordo com a polícia, logo após o crime que aconteceu em Três Corações, os suspeitos fugiram e estavam sendo procurados pela polícia. Os criminosos de 23 e 24 estavam em um carro, mas foram perseguidos e presos na MG 158 em Passa 4. A morte aconteceu dentro de uma casa de festas em Três Corações. Imagens mostram a movimentação no local e Cauã Vitor Braga Batista, de 19 anos, caído e com sangue ao lado. Um segurança pediu para que todos se afastassem. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São Sebastião, mas não resistiu aos ferimentos. No boletim de ocorrência, a médica constatou que havia sete marcas de tiro. Dois no peito, três na região do pescoço, um no braço e um na perna. A perícia foi acionada e recolheu cinco cartuchos deflagrados de munição calibre 380. Também foram apreendidos 27 papelotes de cocaína que estavam caídos no corredor do espaço. Eu mostrei ontem e disse, como é que pode uma festa, um evento, o cara vai lá armado, encontraram drogas caídas lá no chão também, papelotes de cocaína. A polícia fez o trabalho, a polícia fez o trabalho. Só...